O jovem Alex Godinho de Souza foi morto com pelo menos sete tiros na Avenida Morangueira, no Jardim Universal, em Sarandi. Desde que o crime ocorreu, a Polícia Civil já trabalha no caso e levantou importantes pistas sobre o crime. Desde quando a Polícia Militar atendeu a ocorrência juntamente conosco, nós no local já colhemos algumas informações, temos notícias aí que o autor dos disparos, inclusive, ele retornou ao local depois de ter cometido o crime, para então garantir que realmente a vítima estava morta. Isso nós já temos notícias. Também já colhemos depoimentos aí de pessoas que viram dois adolescentes ou dois rapazes saindo do local e nós pretendemos aí, com o auxílio de testemunhas e também de denúncias que porventura vierem anônimas, então identificaram aí os autores dos disparos, já que são mais de um. A Polícia ainda não sabe as causas que provocaram o homicídio, mas acredita que a vítima foi atraída até o local. Inclusive, ele estacionou a motocicleta, retirou o capacete e ao conversar com o atirador, esse sacou de uma arma e efetuou os disparos. Portanto, trata-se de uma pessoa conhecida da vítima. Segundo o investigador, Alex Godinho já era conhecido da polícia e foragido da colônia penal agrícola e que também estaria sendo investigado pela polícia de Baringá por participação em outros crimes. Ele já conta com antecedentes criminais, estava sendo investigado por roubo e também foragido aí da colônia e também da comarca de Colorado. Se alguém tiver alguma informação, o superintendente possa colaborar com a polícia, pode entrar em contato, né? Sim, a população de Sarandi e a comunidade em geral, ela tem contribuído com a polícia na elucidação dos crimes, principalmente de homicídio. Tanto é que aqui em Sarandi nós temos um alto índice de elucidação nos crimes de homicídio.